Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje num vídeo diferente, peço perdão, aliás tem várias desculpas que eu vou mandando pra vocês aqui enquanto eu dou uma olhadinha entre as minhas luzes e ring lights que meu quarto tem, meu quarto tá muito engraçado aqui nesse apartamento, tem um, tá aparecendo, bom nem posso falar o que tá aparecendo aqui, mas tá bem bagunçado, mas hoje de manhã, só pra trazer um contexto pra vocês, eu não consegui gravar o café com traders ou café e dividendos que é o nosso morning call, porque tinha maquitas diversas, não só as maritacas, as maritacas eu gosto bastante que a minha janela aqui do apartamento dá pra uma floresta, então é bem bacana aqui, uma barulheira danada, eu tô pensando em colocar na área gourmet ali, abelhinhas já tá aí, meu pai tem uma criação lá na casa dele, quem sabe eu não roubo um furto, um enxame, tá, porque aqui é uma área rural, mas tem muita obra, onde eu vou tem obra, incrível, tá, então eu não pude gravar e hoje eu coloquei uma enquete lá no nosso canal, lá na área de comunidade do YouTube, né, do Clube dos Dividendos, perguntando o que vocês mais sentem falta aqui, né, quais são os meus planos, Bruno Mazzoni e Clube dos Dividendos, eu vou criar serviços específicos pra quem especula e serviço específico pra quem quer ser holder, com o auxílio de análise gráfica e fundamentalista, tá, e todos os serviços específicos vão ter ações específicas, então vocês não vão, de repente, pegar alguma carteira como um completo, pelo menos por hora, eu vou mais focar, olha, se você quer investir em tal ação, eu vou lá e vou fazer um serviço específico naquela ação e a gente vai semanalmente, tá, ou mensalmente, dependendo, não tô pensando ainda, eu vou sempre munir vocês em um serviço de assinatura, aonde são os pontos interessantes que eu aportaria ou que eu de fato estou aportando, tá, a gente vai ter uma carteira genérica aqui de Previdência, que é importante, tá, é algo que eu quero compartilhar com vocês, eu vou começar do zero, tá, então lembra aquela enquete lá no ano passado que eu fiz, olha, com qual aporte inicial vocês gostariam que começasse, mil reais ganhou, então aproveita o milão, tá, eu sei que é difícil juntar milão, mas vou começar a carteira aqui do Clube dos Dividendos Previdenciária, carteira pessoal minha, zero de experiência, tentei ser holder em 2010, conto essa história pra vocês direto, quebrei a cara até 2015, tá certo, e depois o mercado começou a virar, tá, eu já tava trabalhando igual maluco, estudando análise gráfica, trabalhei tudo que vocês imaginam, pós-basquete inclusive, tá, então essa é a minha realidade, começarei uma carteira de Previdência, só que será gratuita pra vocês aqui, postada sempre no YouTube, uma, porque somos é, né, é algo novo pra mim, então eu não tenho credibilidade nenhuma pra cobrar algo, e dois, tá certo, é uma experiência própria minha, então não vai ser recomendação, vai ser, opa, olha o que eu comprei, sempre no passado, porque mesmo sendo sem NPI, eu não posso, seria um conflito de interesse, ou poderia parecer conflito de interesse, eu falo, pessoal, vou comprar tal dia, tal ação, tá, pra minha carteira previdenciária, sempre vai ser com um mês de delay, mas vai ser divertido, vocês vão acompanhar, tá, e os serviços monetizados vão estar ligados aí a mais especuladores, ou holders que querem usar o gráfico para comprar, principalmente, obviamente, pra comprar, já que holder não vende, bom, feito isso, hoje, nesse vídeo aqui, eu quero estrear o nosso fechamento de mercado, então pode ser interessante pra você, vou pegar ali umas 5 ações que ou tiveram alto volume hoje, ou tiveram baixas, históricas, homéricas, tá, na desvalorização de preço, e altas, muito bacanas, hoje, por exemplo, a UCAS, tá dando sinal de vida, aí, eu sei que a Empiricus, tem um pouco de envolvimento ali, mas, enfim, tô na UCAS, tô na Positivo, vocês sabem disso, vamos lá, pro nosso fechamento de mercado, estreia, pelo menos uma vez por semana, eu pretendo trazer pra vocês um fechamento, deixe nos comentários, se você gostaria de ter o fechamento, como, quais ativos, quais assuntos, que aí eu vou modelando, de acordo com vocês aqui, certo, vamos lá. Legal, pessoal, nesse fechamento, eu vou utilizar o nosso grupo de WhatsApp, da Blue Star, tá, onde a gente tem diversos, diversas notícias bombando, inclusive, de IPO, calls, casa de research, notícias de headline, enfim, temos aqui, breaking news, vou utilizar pra me guiar durante esse fechamento, porém, como esse é o primeiro fechamento de mercado, deixe nos comentários, se você gostaria que eu trouxesse algum portal, ou algum tipo de conteúdo específico, tudo que vocês comentarem, eu vou tentar fazer ali, um wrap up, né, e, pro próximo, eu melhoro, tá certo? Então, antes de vir aqui pro grupo, eu só vou trazer o valor econômico, então, temos aqui, PGR abre a apuração preliminar contra Bolsonaro e Pazuello, por colapso na saúde em Manaus, nada em relação à bolsa, a não ser Vale e Minas Gerais, chega um acordo, o governo do estado, né, chega um acordo de 37,6 bilhões por tragédia de Brumadinho, então, deve ter pressão aí de venda na Vale, embora, acho que ficou muito barato, sempre vai ficar barato, nunca vai conseguir pagar, aconteceu, tá, mas, de certa maneira, já saiu aqui o acordo, tá, Biden põe fim ao América First de Trump e manda recados à China-Rússia, globalista aqui, o Biden, certo, então, chega aí, deve chegar de trade war, tá, e dos nossos problemas com taxação em aço, isso não deve acontecer mais, pelo menos o que a gente espera, uma política mais branda internacional do Biden, legal. Aqui no nosso mundo, tá, temos aqui InfoMoney, tá, Ibovespa interrompe sequência de altas com cenário corporativo e ruído político, tá, dólar sobe para 5,44, temos a ação da Intelbras, estreia na B3 com 25% de alta, vou trazer aqui o gráfico da Intelbras já já, Bradescão com o melhor resultado da história, então, passa Itaú, passa Sambi, destaque Bradescão, seguradora, né, grande destaque, tá, e aqui até a InfoMoney traz um artigo interessante, tá bom, bom, vamos lá para o grupo agora, o grupo tem destaque IPO da Mosaico, então, se você gosta da Zoom, Buscapé, eu utilizei Buscapé hoje e bom de faro, temos lá o IPO, vai ser, o começo da negociação vai ser amanhã, o IPO levantou 1,2 bi, tá, então, IPO bem grande, bilionário aqui da Mosaico, empresa Tec, mais uma na Bolsa, Porto Seguro irá recomprar até 5 milhões de ações, então, vamos dar uma olhadinha lá no PSSA 3, tá certo, um Price Action bem, bem lateral, tá, a análise Tec nos deixou um presentão aqui nesse fundinho, tá, nesse preço, nessa precificação, onde nós temos um ombro, cabeça, ombro bem serveró aqui, tá, mas a região dos 45 aqui é suporte sim, tá, mas o Price Action não está nada animador aqui, de Porto Seguro, tá, seria interessante a gente romper esse topinho aqui, testar de cima para baixo, por enquanto nada de novo no front, o setor está bem lateral, né, tirando o WIZ aí que está numa tendência de queda, ou pelo menos uma queda mais forte, Porto Seguro também não anima muito, né, se a gente colocar Sul América, aqui eu vou trazer gráficos limpos para vocês no fechamento, tá pessoal, Sul América também, ó, veja como o Price Action é muito parecido, né, se eu dividir em duas telas aqui, trazer PSSA 3 na outra, vocês vão perceber que o gráfico não 15 minutos, né, vamos pôr no dia, o gráfico muito, muito parecido, tá, então, Porto, a Sul América na esquerda, Porto Seguro na direita, parece o mesmo ativo, né, aí, muito, muito parecido mesmo, deixa eu tirar o zoom aqui, pronto, tá, então o setor, tá, xarope, vamos dizer assim, para não dizer o mínimo, né, bom, querem estudo da Sul América ou da Porto Seguro, deixe nos comentários, eu faço vídeo específico, Bradescão aprova juros sobre capital próprio, tá, sendo aí aproximadamente 2 centavos, ordinário e preferencial, além do resultado pancada, nós tivemos, então, juros sobre capital próprio, que deu uma segurada no Price Action, né, é isso aí, abriu em gap, fechou, vou dar um zoom aqui, trazer o curto prazo, então, Bradescão, pessoal, região de suporte para amanhã, se abrimos acima do 25 e 35, 25 e 35 mesmo será suporte, 26 e 1 também é suporte, tá, alvo que eu tenho primeiro 26 e 77, depois 28, 29, 28 e 83, se não me engano, não, 28 e 92, tá, e tirando o zoom, a gente consegue uma ideia um pouquinho melhor, qual que vai ser o principal ponto de suporte para mim, ou melhor, o principal ponto de retomada de tendência de alta do setor financeiro, no caso aqui, não do setor, perdão, mas do Bradescão, aqui, ó, tá, e esse aqui está bem definido aqui, tá, com 26 e 77 e 28 e 29 ou 28 e 92, tá, conseguimos vencer essa região, tocou de cima para baixo, igual fez aqui, igual fez aqui, igual fez aqui, igual fez aqui, igual fez aqui e aqui de novo, tá, tá, então, essa região precisa ser vencida, por enquanto ela está funcionando como resistência, de baixo para cima, tá, só vocês olharem aqui um pouquinho de bipolaridade dos preços, tá bom, pessoal, bom, Apocalipse em 22 e 33, 21 e 07, 25 e 35, suporte para amanhã, 26 e 01, 27 e 77, alvo e resistência, depois somente na casa dos 28, a primeira expansão, dentro ainda da crise de março, 31 e 28, tá, aqui está o gráfico do Bradescão, o CAD encerra caso de cartel na Mali, então a Mali está numa lateralização danada, uma baita empresa, gosto bastante, mas confesso que não se movimenta, não conseguiu ainda chegar nem a 50% da queda de março, tá, então temos o release da Mali, que eu acho que deve trazer movimentação para o preço, tá, ali por volta do dia 22 a 23 de março, tá, é importante, o release é importante, tá, sempre que houve release, tá, tem movimento de tendência, release, movimento de tendência, release de novo, movimento de tendência, aqui, continuação, bom, tá, então são pontos importantes para essa ação ter resultado, movimentação, por enquanto estamos longe ainda do resultado, as faixas de preço que eu tenho para a Mali, 19 e 12, 17 e 95, 16 e 76, suporte, alvo 22 e 10, vamos manter o 22 e 10, depois eu falo dos outros aí em um vídeo específico, da Mali, Metal Leve, Hidrovias Brasil precifica emissão no exterior, nada de muito importante na Hidrovias, Shell, se você tem a BDR aí em RDSA 34, prejuízo de 4 bi, CVC acredita em retomada somente em dezembrão, e o CAD aprova aqui, perdão, Conselho da Eneva aprova aumento de capital, então temos aumento de capital em mais uma empresa, vamos lá na Eneve, subindo feito louco, exato, tocou no meu pontinho de Fibonacci, tá, então a Eneve, para quem gosta, né, de Price Action é show, queda de março, muita força na compra, superando topo de março, lateralização, tá, e aqui mais uma expansão, já terminadinha, bonitinha, 74 e 73, era alvo, tocou lá, é o terceiro dia de toque, tá, o que eu espero a partir desse toque em algum momento, ela pode até tentar sobreviver aqui, mas eu vou aguardar vendas, tá, pode até tentar dar uma amiguézinha aqui em cima, mas as vendas são clássicas aqui, ó, 14,5%, 14,80, tá, cerca de R$5,60, a R$7,75, R$7,66, é esse tipo de queda que eu aguardo, tá, acho que essa quedinha aqui foi de 5 e pouco, né, não, R$7,20 também, então entre a região do 7, né, a desvalorização, a demanda de venda de R$7,00 é bem, bem precisa e bem categórica, no caso aqui é um pouquinho mais até, deixa eu trocar, aí ó, R$8,72, tá, mas aqui teve várias ondinhas, de queda aqui, teve uma, duas ou se você quiser, três, tá certo, então temos aí 7 sendo um grande, um grande padrão de venda, vou tá mirando esse 7 a 14% aí, tá, 10 a 14% a partir desse 74 e 73 que é resistência, tá, com aumento de capital deve ter uma escorregada natural, tá, deve ter uma escorregada natural, então eu aguardo as demandinhas de venda agora, e no caso aqui, para quem é chegado em price action, em análise gráfica, né, presentão, então o volumão, bem forte nessa região de preço aqui, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo dia rompeu, o que era resistência, virou suporte, então suportão em 62, estático, não importa onde o preço vá, será suporte por ali, ah, CVC, conselho, bom, bom, o que mais nós temos aqui, pessoal, tem muita coisa nesse grupo, o link para entrar nesse grupo é free, vou deixar na descrição para vocês, tem casa de research postando recomendação, tem calls, tá, para quem especula, tem breaking news, notícias, resumão do dia, calendário econômico, tudo isso lá no grupo, então vale ter negociação suspeita por eminência de fato relevante, e aí sim o governo aprovou, 300, chegou no acordo, 37 aí, 1,68 bi, legal, Intelbras abre 18 a 18,50 alta 17% na abertura, então vamos lá, Intib, opa, Intib, Intelbras, eu já escolhi aqui, 15 minutos, então Intelbras, o que aconteceu? Tivemos abertura, venda na mínima, tá certo? Chegou na mínima, depois aqui fechou, e aqui a máxima, 4 pontos importantes do dia, eu dou peso mais para o fechamento, então abertura, fechamento, máxima e mínima, show, vamos lá para 15 minutos, e essa região dos 19,74, então para amanhã, já é, suporte, se o preço abrir acima, tá, e resistência, se o preço abrir abaixo, simples assim, ponto mais importante aí da Intelbras, já temos, 19,74, tá certo? legal, passada na Intelbras, pessoal, tem mais relatórios, tem um relatório muito legal da Eleven aqui, referente a BTC, então por exemplo, a Neo Grid teve a maior, do float alugado, a maior média diária, tá, aumento aqui na Neo Grid, aumento também na Local Web, quase 395% na taxa de variação de um dia de BTC, então o radar BTC, para quem gosta, tem aqui relatório da Eleven, se você participa do grupo, você vai ter acesso ao board, tá, o board tem essa cara aqui, vou trazer para vocês o board, essa cara aqui, tá, então tem aqui as últimas atualizações, com os relatórios, tá certo? E muito mais coisa aqui, muito mais coisas, certo? É uma parceria que o pessoal da Blue Star, vinculada a XP, se você tem simpatia pela XP, show, se você não tem aí, por enquanto eles são somente, é um escritório somente vinculado a XP, tá, bom, temos aqui mais IPO da West Wing, pessoal, muito assunto, tá, eu vou parar por aqui, como um primeiro fechamento de mercado, tá certo? Vamos ver as ações que mais variaram no dia, para a gente fechar aqui, então na parte de volume, Bradescão, Oi, Itaú, tá, destaque Bradescão, de compra, vamos nas maiores altas aqui, nenhuma grande, Gepar, talvez, Enjoei, destaque também, Enjoei subindo bastante, tá, tentando aí romper máxima, deixa eu trazer o gráfico diário, tá aqui, então, muita alta para as techs, na bolsa, Cash 3 também subindo para variar, tá, tentando romper a nossa resistência, 33,35, na parte de baixa, qual destaque que nós trazemos aqui, Eletrobras, destaque negativo, Aliar, também não sai do lugar, muita lateralização para aliar, Login, uma queda forte, também não sai do lugar, é isso aí pessoal, o dinheiro está no setor tech, está muito claro isso, hoje eu postei da, hoje não, postei, eu vou postar amanhã de manhã, sobre a Agro, nesse ponto especificamente, vou parecer evidente, ou não né, vamos ver o que vocês acham, amanhã eu vou postar de manhã, pessoal, acho que do, pessoal, da linha de membros, já recebeu o vídeo, pessoal, é isso, fechamento de mercado, deixem nos comentários, o que que faltou, o que que vocês gostariam, qual a dinâmica, mais comentários meus, menos comentários meus, mais bate-papo, trago aqui uma cerveja, um café para a gente tomar junto, café não, porque já é tarde, agora são 7 horas, mas esse foi um primeiro, um primeiro fechamento, espero trazer, ter trazido no caso aqui, um pouquinho de valor para vocês, tá bom, fico por aqui, até amanhã no café, e dividendos de manhã, assim espero, se não tiver muita maquita, tchau, tchau. Muito obrigado a você, por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui, me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já, há próximos de dois anos, sempre comentando sobre ativos específicos, ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus, gratuitos para você, que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo, e também outros conteúdos curiosos, sobre o mercado financeiro, e, se você quer assistir, sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist, e digite, tá, o ticker, ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza, um vídeo para você lá, tá certo, me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.